Olá, hoje começamos o treino com dois rounds de aquecimento geral. Dez movimentos do Scrawl, que é o meio burp, braço estendido. Lombar e volta, fico em pé. Depois, dez carolinhas, posição de bolinha, lombar apoiada no chão. Fiz dez, se precisar, posso flexionar a perna para manter a lombar apoiada. E por último, dez jumping squats. Agachei, saltei. Fiz dois rounds desse, vamos para um aquecimento mais específico para os ombros. Então, a gente vai pegar o cabo de vassoura, segurar ela na beirada, na extremidade. Fazer dez passagens do cabo de vassoura. Depois, lá no chão, um exercício de ativação de abdômen e estabilização perdigueira. Vou fazer dez de um lado, depois dez do outro. Mão embaixo do ombro, joelho embaixo do quadril. Vou tirar o braço ao contrário da perna e nada movimento nas minhas costas. Toco no chão, vou de novo. Fiz dez desse lado, vou fazer dez do outro. Faz devagar para não movimentar nada a coluna. Depois do perdigueiro, grab extension. Vamos para trás, pés apoiados. Abro o peito, sobe o quadril mais alto que conseguir e volta. Os três últimos, shoulder taps. Posição da prancha, transfere o peso de uma mão para a outra. Já deita no chão. Mãos ao lado do peito. Faço uma flexão de braço. Empurro o quadril para cima. Olho lá para o meu pé. Pode se calcanhar para baixo. Volto, deito de novo. Puxando e down dog. E por último, com o cabo de laçura, vou fazer o shoulder press. Que é um movimento de empurrar. Pés largura do quadril. Mãos por fora do ombro. Cotovelo levemente à frente da linha do corpo. Travo todo o corpo. Desviei a cabeça. Faço cinco movimentos mais devagar. E cinco movimentos mais rápidos. Um round desse aquecimento específico. Na nossa técnica, hoje, faremos dois movimentos de levantamento de peso. Os dois fazendo força para empurrar o peso em cima da cabeça. O push press, que eu vou usar o meu quadril para empurrar o peso. E o push jerk, que eu vou usar o meu quadril para empurrar o peso. Mas eu vou entrar embaixo da barra no final do movimento. Então, entre os dois movimentos, o push press, eu faço um jip, estendo e empurro. Termino com o corpo estendido. O push jerk, faço um jip, estendo. Entro embaixo da barra e, por último, estendo o meu corpo. Então, a gente vai fazer, a cada dois minutos, até 14 minutos. Então, a gente vai fazer sete rounds. Então, em dois minutos, eu tenho que fazer dois movimentos no push press. Um, dois. E, na sequência, três push jerks. Jip, estende e entra. Sobe. Jip, estende e entra. Sempre que entrar aqui no push jerk, marca a posição antes de sair. Não sai rápido da posição para ajudar a decorar a posição de entrada do movimento. Então, sete rounds a cada dois minutos. Dois push press, três push jumps. Por último, no nosso odd, três exercícios. O primeiro, a gente fez uma técnica. Um push press. Push press. O segundo, é o mais adorado. Lurfs por cima da barra. Peito no chão. Trouxe a perna. Pulei. Não precisa estender o corpo para pular. E o último, é o fernivete. Braço estendido. Toca o pé. E volta. Como vai ficar a configuração desses exercícios? Ele vai ser um sistema de unlock. Então, quantos rounds forem possíveis, em 20 minutos. Só que as repetições, elas vão aumentar. Então, no primeiro round, eu vou fazer três push press, três burps, três v-ups. No segundo round, vai para seis. Seis push press, seis burps, seis v-ups. Nove. Nove. E assim, eu vou aumentando, a cada três repetições, infinito e além. Até acabar os vinte minutos do body. Body longo, cansativo aí para o ombro. Cadence A. Não adianta começar na loucura nos primeiros rounds, ok? Bom treino. Tchau. 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 Tchau.